Tá aí galera, a camisa azul não morreu, tamo de volta, consegui achar ela aqui, o vídeo passado ela não quis aparecer, mas vamos lá E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal A não vende hoje de traré pra vocês, um vídeo reagindo a uma dublagem que foi feita aí pela galera da União 10 Foi postada no canal do Gabriel Cunha, se você não conhece ele, é um parceiro do meu canal, tá na União 10 Ele que fez lá a série do Omnicrash, se você não viu, clica aí no caso que eu reagi, ele desistiu assim, vamos dizer, entre aspas, né Porque ele não desistiu, ele quis usar a história da série dele em outro formato, no caso ele quis fazer em formato de HQ Se vocês quiserem eu posso fazer vídeo sobre HQ dele, é a Cosmic League, BN10 Cosmic League Mas vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Vamos lá galera, estamos no jeito aqui, play! Ouviu o Gagsataku, que nostalgia viu, desse jogo Ai ai, saudades da infância Comenta aí se você já jogou, com certeza se você já jogou, né? A maioria já deve ter jogado aqui Eu gravei série, inclusive, aqui no canal, só que infelizmente eu apaguei, não era pra ter apagado Na época que naquele tempo travava muito, né galera? Aí eu acabei apagando, mas era pra eu ter deixado só pra vocês verem como é que era, né? Naquela época Qualquer coisa vocês colocavam em 2x, né? A velocidade 2x Enfim, vamos lá, né? Porque ninguém tá falando, aí eu tô falando aqui pra... Vamos lá Ouviu o Gags, Conquistador E agora, finalmente, a terra será minha Psyphon, ligue o projetor de nulidade Sim, viu Gags, sim, viu Gags Vossa majestade, vossa, vossa grandeza É, lembra os personagens, né? Lembra, tá lembrando os personagens Eita, peste Psyphon, vá arrumar a batalha lá embaixo Já estou indo, mestre Psyphon, leve reforços com você Claro, mestre E Psyphon, mais uma coisa quando estiver lá embaixo O Gags é, deixa eu sair pro Psyphon, viu? Não sei, se viu o Gags eu até que gostei O Psyphon ficou uma voz meio estranha assim Talvez ele ficou meio assim Sei lá Mas, assim, lembra o personagem, entendeu? Lembra o dublador dele e tudo mais É claro, né, galera, que aqui não é uma dublagem profissional, né? Não, é um negócio feito por fã Então vamos respeitar aí Que pelo menos os caras tiveram aí o trabalho, né? De fazer uma versão dublada Que é uma coisa que a gente quer, né? A gente sempre quis um jogo dublado Nunca teve No máximo legendado em português, né? Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que ficou bem os alinhos dele, né? Com certeza deve ter ficado bem interessante Hum Ben Tennyson Bin Tennyson Ben Tennyson Não dá pra um anúncio, né, galera? Parece que é a hora do herói Ah, é o Gabriel, que duro. Gumball. Olha lá, Gabriel, que duro. Ou melhor dizer, no futuro será bom ter visto vocês agora. Viagens no tempo deixam os tempos verbais muito confusos. Onde estamos agora? É, eu gostei. E o Gart está invadindo a Terra. Ah, esplêndido. Então estou na hora de avisar que ainda não é a hora certa de usar o Alien X. O quê? Mas então eu... Paradoxo? Onde ele foi? Muito bom, velho. E interessa? O Vygax ainda está invadindo. Temos que fazer algo. Quando quiser, Tennyson. Ah, o Kevin é o Kauan. A gente pode trabalhar melhor se não dividirmos. A menina não sei quem é não, mas o Kevin eu sei quem é o Kauan. Que massa, velho. Me adoro isso. A Terra que você conhece não existirá mais. A nova era de Vilgax. Ele está aparecendo um velho, cara. Sei lá, a voz dele, tá ligado? Seguém se mete no meu plano. Não querendo ofender, viu? Não querendo ofender. Mas é que, sei lá, está aparecendo. Você não pode vencer. É estranho, né? É só mostrar a Cut City sem mostrar a luta, né? Poderá poupar a sua vida. Não tem como dublar o jogo, não. Tipo, assim, a parte da luta, tá ligado? É o mais difícil. Uu, eu estou morrendo de medo. Seus dias como herói acabaram. Portador do Omnitrix. O que eu sou? Portador do Omnitrix. Você pensa que já venceu? Dá o vida ao seu sorvete. Vilgax continua sendo o supremo. Deu uma de encantriz, né, galera? Caraca, ué. Agora eu gostei da dublagem do seu sorvete. Tá bom. Eu não estou conseguindo conhecer a voz, aí. Do seu sorvete. Mas acho que combinou, né, galera? Comenta aí, vocês também acham. Eita, essa cena aí é muito massa. Olha. Caraca, vai ficar parecendo com a voz da oficial. É isso aí, viu? Não, o fogo e o fato nem tanto. É, o cromático ficou mais parecido. Mais um menos. O freste ficou lá, ó. Que legal, ficou legal. Não, foi o K1, foi o K1. Estou servindo. Trocou de... Trocou de... Trocou de... É, mais ou menos. Mais ou menos. Não, o Gozum eu não gostei, não. Eu estou sendo sincero, viu, galera? É, tipo, né? O cara tem que ser sincero. Não quer dizer que... Ah, ficou ruim. Não, é que eu só não gostei mesmo, entendeu? Só não gostei dessa dublagem do Gozum. Mas tem uns aí que ficou mais. O Zé ficou parecendo um dublador oficial. O que aconteceu com a Minitrix? Eu não posso mais virar meus aliens. É porque ele desligou para se carregar. Olha o reboot. Apareceu o reboot, tá vendo? Azimuth, você criou a Minitrix. Você desligou? Criou os ataques. Não, foi você. É, prevendo o reboot. Às vezes eu tenho que dizer para não mudar rápido, pertanto as formas de uma só vez. Ah, tá vendo, Gozum? Vai quebrar ele. Foi aí que ele explicou esse negócio aí, de ficar mudando, mudando, mudando e prejudicar o Omnitrix. Mas é canon, né? É uma coisa canon. Não é porque tá num jogo que não considera pro oficial. Aí, cara. Aqui está. Azimuth é enigmático. Ainda bem, nós te procuramos na cidade inteira. Nós temos um problemão. Acontece com a Minitrix. É o menor de seus problemas. Paradoxo para a Zumbada. Paradoxo? Você voltou. Cara, você sempre tem que aparecer desse jeito. Talvez você possa ajudar a vencer Vilgax. Oh, eu não havia dito antes. É tarde demais para salvar a Terra. O quê? Felizmente, nunca é tarde demais. Quer dizer, na verdade, o enigma não é nem o Azimuth. É o paradoxo. Deve de ter feito isso. Não aconteceu nada. Nem nos movemos. No espaço? Não. Mas no tempo... Olha! É interessante, né? Porque, tipo, eu não presto atenção direito nas que aconteceu, entendeu? Mas agora que tá dublado, a cova vai... Caraca, que interessante, né? Eu não sabia que eles faziam isso, né? Que eu não sei, tá ligado? Uma terrível catástrofe nunca tenha acontecido. Maneira! E o que vamos fazer? Sugiro que vocês façam exatamente o que seu avô Max disse para fazer. Mas ele tá numa missão secreta intergalática e ele nem disse nada. Ainda. Bem, se você está recebendo essa mensagem, eu acabei de sair da Terra em uma missão secreta. Acabou de sair? Shhh! Mensagens e criptografadas de perigo estão feitas de encanadores de toda a galáxia. Temos um grande problema crescendo. E eu preciso saber o que é. Eu posso precisar da sua ajuda. Chame o Karek e sua prima Gwen e me encontre no local da primeira mensagem. O Granitão voltou. Mesa do besta. Irado! Olha. Bingo! Você quer o que? Um prêmio? Por que o avô Max não tem voz de velho e o Psyphon tem, tá ligado? Eu sei. Vou chamar o Chip. Aqui, garoto! Agora o Chip não é dublado não, viu, galera? O Chip é a voz dele original mesmo. Eu acredito eu, né? Mas, não, galera. Se você concorda comigo, o Psyphon tem voz de velho. É uma coisa assim. E o Vô Max, que era pra ter, ele não tem, né? É uma coisa mais normal. Acabei de dublar o Chip aqui, galera. Garoto, Chip, todos a bordo! Alguém aqui sabe dirigir essa coisa? Interessante, velho. Producentes são Gabriel Cunha. Olha as vozes. Vozes Vilgates, o Gabriel Cunha, Psyphon, Ben e Asimuth foram todos o Gabriel, né? Aí, Kevin foi o Kawan, né? K-F-O-S. Gwen, essa tal de Nica. Paradoxo foi o Lagate Elado, né? Max, equipe DVC. Dubla Vídeo Ceará. Hum! Ai, meu, conta errada, né? É de Ceará. O Normonsauro foi o Lagate Elado. O E-Q-E foi o Gabriel. O Fogo Fato também foi o Gabriel. E aí, o Cromático foi o Kawan, Friagem no Gabriel. Macaranha foi o Gabriel, Arrajato, Kawan. Aí, eu não falei? Eu não falei? A troca foi o Gabriel. O Gosmo foi o Igrão. Ah, foi o Igrão! Ah, o Igrão deu-me rirão. E o Sassolvete foi o Igrão. Ah, rapaz! Rapaz, ó. Igrão foi boa, viu? Foi boa, Igrão. Porque aí a voz ficou sensacional, viu? O teu Gosmo, ah, por isso, né? Gosmo, o ar em favorito dele de Arinfos, né? Ah, tá. Beleza, mas assim, Igrão, tem que melhorar um pouquinho desse Gosmo aí, que não ficou tão bom, não. Compartilhem para a parte 2 acontecer. Beleza, beleza. Ó, o Gabriel Cunha. A parte 2 me chama, nem que seja para dublar um figurante, sei lá, mas me chama aí, vai lá. É isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentar aí quais personagens vocês gostaram aí da dublagem. E comentar aí o que vocês acham que pode melhorar na dublagem e tudo mais. Porque assim, é uma dublagem feita só para entreter. Não é uma dublagem assim, para assim, ah, não, aqui vai ser uma dublagem oficial, ou seja, aquele negócio. Um amador, né? Só que feito com carinho, entendeu? Por mais que eu, ah, não gostei dessa voz, não gostei dessa. Quem sou eu para julgar, tá entendendo? Quem sou eu para dizer que, ah, melhora nisso, naquilo. Eu não sou dublador, entendeu? Se eu fosse fazer, provavelmente eu faria alguma coisa assim que não saísse tão bom também, entendeu? Então, é isso, né, galera? Comentar aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!